E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês, mas antes vamos bater um papo rápido aqui, na descrição do vídeo vai estar o link pra promoção do Top Editoras da Mipo BR, já tem gente postando foto lá, clica na descrição, é só você postar uma foto sua jogando o jogo que você tem na Mipo BR, que no final do mês vai rolar um sorteio entre todas as pessoas que postaram foto é bem simples de participar, então depois que acabar o vídeo, vai na descrição, clica no link e participa, semana passada estreou um formato novo aqui no canal, que é o Conselhos Lúdicos, vai estar o link aqui em cima pra você poder assistir, o formato deu super certo e a ideia é a gente fazer mais programas assim, mas pro próximo programa acontecer eu preciso da participação de vocês, eu vou avisar lá no Instagram quando eu for gravar o próximo e eu vou precisar que você mande perguntas pra mim, já que o programa inteiro é eu ajudando vocês, então me ajuda a te ajudar então se você não for seguidor do Aftermath no Instagram, é só ir lá e procurar por AftermathBG e segue a gente e a lista de hoje meus amigos é sobre o que? sobre jogos de destreza, e o que que define um jogo de destreza? são jogos que cobram dos jogadores, coordenação motora, reflexos físicos e habilidades manuais tu tá sempre fazendo alguma coisinha com a mão ali pra poder jogar então vamos começar essa lista na décima colocação, macacos me mordam lançado recentemente no Brasil pelas queridas amigas da Curió Jogos e no macacos, cada jogador tem que ajudar a construir uma árvore e você tem que colocar os macaquinhos pra pegar as bananas nela tem regras de vencedores, quem pegar mais macaquinho e por aí vai só que o divertido dele é você montar a árvore mais alta e colocar o seu macaquinho lá em cima e vou te falar uma parada meu amigo, no áudio dos 42 anos tá tenso botar aquela cartinha ali em cima vai chegando Parkinson, tá ficando meio tensa mas é garantia de diversão pra qualquer idade então se você quer um jogo de destreza nacional é só ir numa loja próxima a você que vai ter um macacos me mordam lá pra você poder comprar na mão da colocação, dai 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 chegando no Brasil pela Redbox Editora o Dai 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 me ganha pela arte o Lucas de Ribeiro que fez o Space Cantina é o mesmo que tá fazendo a versão final do jogo e eu posso garantir que ela tá vindo sensacional mas sobre a destreza eu achei bem maneiro o esquema de você petelecar dados e o número que sair e o local que ele cair na mesa influencia em como o jogo funciona então é um jogo de destreza com controle de área junto sem contar as sacanagens que meus brother Kaká e Romulo colocaram no jogo de dominar território, pegar artefato, enfim, um monte de poderzinho então é um jogo de destreza com a seriedade necessária pra você poder jogar e se divertir ao contrário de outros por aí que é pura destreza e é super sério, tu morre e tal o Dai 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 consegue ser bem suave então fica mais uma dica de jogo de destreza nacional super bacana bora petelecar rapaziada na oitava colocação, Flick and Up meu primeiro contato com Flick and Up foi bem divertido foi uma edição que veio da Gencom com a caixa de madeira que um amigo meu comprou visual sensacional e eu achei bem interessante o sistema de você montar um cenário de ter os meeples na mesa que representam você e você tem que ficar petelecando pra derrubar os outros sem contar que tem cenários que você precisa entrar nos lugares cumprir o objetivo então é um jogo de destreza bem interessante e com uma certa imersão nesse clima de Fire West e esse clima funcionou tão bem que já existem versões do Flick and Up com zumbi com um monte de outra coisa bacana e ele tá no Brasil que ele foi lançado pela Galápagos e uma produção um pouco mais baixa não é que seja baixa no sentido de ruim mas ele vem mais simples na produção mas que vem de a mesma emoção da petelecada é tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado na sétima colocação Beer and Pretzels esse jogo já apareceu aqui lá na lista de Party Games e como é um jogo que te cobra habilidade pra você lançar aquele porta copo em cima de uma mesa ele tá aqui de novo mas ele não tá aqui só por esse fato de agregar várias pessoas em volta da mesa o esquema do setup na mesa ser randômico por causa da cordinha que você joga não faz você ficar decorando movimentos no Beer and Pretzels o setup é completamente randômico a cada vez que você for jogar e além de você ter que ter habilidade pra poder jogar o porta copo cada porta copo tem um poderzinho especial então você tem que tentar mensurar a hora certa que você vai jogar cada porta copo na mesa na sexta colocação Filo a Filo o Filo a Filo tem um dos visuais mais maneiros dos jogos que a gente tá falando hoje aqui e o esquema de você controlar as aranhazinhas lá em cima pra poder descer e roubar as coisinhas que tão no tabuleiro é bem maneiro você acha que você vai mover a aranhazinha pra um lado e na verdade você tá levando pra outro e o imã tá mudando de direção deixa o jogo bem caótico e divertido pra quem tá na mesa e é mais um jogo que tem no Brasil lançado pela Devir na quinta colocação Balzac eu não vou negar que eu me decepcionei com o Balzac quando eu li ele pela primeira vez pra mim ele era só um jogo de destreza mas como eu já conversei aqui no Top Abstratos o Balzac é um jogo que você tem que gerenciar a tua grana pra pegar as melhores peças e poder montar mas eu ignoro completamente isso e foco absurdamente na arte de poder pegar as peças e montar tudo bonitinho sem cair e nisso o Balzac brilha o desafio de pegar aquela peça que passou pra você e encaixar ela de forma que não caia tudo deixa o jogo bem desafiador eu gostaria muito que existisse alguma outra regra que tirasse esse lance de leilão de pagamento do Balzac e ficasse no desafio de quem tivesse mais destreza pra montar o maior conjunto de peças sem derrubar mas apesar disso tudo ele fica aí nessa quinta colocação na quarta colocação Beast of Balance o Beast of Balance é um jogo de equipes é você mais um contra uma outra galera e você precisa pegar umas peças mega abstratas e colocar em cima de uma base que é sincronizada com um tablet e cada pecinha daquela quando é sincronizada representa algum tipo de animal na tela e conforme você vai encaixando e fazendo as ações os animais vão se reproduzindo com outros criando outros animais híbridos às vezes tem interação no tablet então o cara da tua equipe tem que correr lá pra fazer a paradinha certa tocar e você não perder ponto sem contar que tu não pode esbarrar na mesa porque tu tá empilhando as pecinhas uma em cima da outra e a chance daquilo desmoronar é absurda então além de ser um ótimo jogo de destreza ele tem um visual bem bacana no tablet por ter essa boa interação entre os dispositivos ele foi versão de Kickstarter e é muito difícil de você achar ele na terceira colocação Ice Cool Ice Cool é mais um jogo de peteleco onde você compete numa arena de gelo com outros jogadores e ele na verdade é um jogo de pega-pega onde em cada rodada um jogador tem que perseguir os outros jogadores e sem contar que você tem que passar por obstáculos e quando você passa nesses obstáculos você começa a ganhar ponto extra cara, eu achei esse jogo sensacional ele não tem lançado no Brasil mas eu já vi que minha editora portuguesa lançou ele em Portugal então eu tenho a vontade muito grande de ter Ice Cool na coleção é muito divertido você jogar contra a maior galera e todo mundo ficar fugindo um do outro na hora de petelecar tem um amigo meu que diz que é o jogo de bola de gude gourmetizado na segunda colocação Caveman Curling de todos os jovens dessa lista Caveman Curling foi o jogo que mais me divertiu pra quem não conhece Curling é um jogo que participa das olimpíadas de inverno que o cara joga tipo um ferro em cima de uma pista de gelo e vem a galera com uma vassourinha escovando e esse jogo simula isso é uma pista de gelo onde você dá um peteleco de um lado e tem que tentar jogar o máximo possível da sua pedrinha no centro do outro só que esse jogo é em equipe e cada equipe tem uma cor e poderes especiais pra poder utilizar meu amigo não teve uma partida de Caveman Curling que não foi risada atrás de risada porque o cidadão que é mirar bonitinho perde o embalo joga a pedrinha de trerededo meu irmão lá na bandeirinha de escanteio e aí meu amigo é risada na certa então é um jogo competitivo com poderes especiais e com muita diversão infelizmente ele tá out of print em um monte de lugar talvez você consiga achá-lo no board game geek mas vai tomar uma facadinha forte mas a diversão é garantida e na primeiríssima colocação Pack and Stack não vou negar que Pack Stack pegou só o primeiro lugar porque é um jogo muito mais com cara de arquiteto qual é a pegada do jogo peças vão estar distribuídas na mesa e vão ter caminhões pra você poder pegar e encaixar essas peças que você pegou então é um desafio absurdo porque os caminhões vão ser abertos na mesa todo mundo corre pra poder pegar o melhor caminhão e amigo é porradeiro o caminhão apareceu sai metendo na mão pra pegar só que você tem que rapidamente conseguir entender qual é o caminhão que vai conseguir receber todas as peças que você recebeu e aí meu amigo além da destreza de você ter que pegar rapidinho tu tem que ter habilidade pra poder colocar todas as pecinhas em cima do caminhão e encaixar tudo bonitinho porque peça que ficar de fora do caminhão você perde ponto e vai perder a partida packing stack é obrigação na sua coleção mas é aquilo também tá out of print só no BGG prepara pra tomar facada mas é jogão bem rapaz a gente vai terminando mais uma lista espero que vocês tenham gostado se você ainda não assistiu tem um monte de lista que eu já lancei esse ano clica aqui em cima que vai abrir uma lista com várias delas tem jogo abstrato jogo cooperativo jogo pra jogar pra dois jogo econômico jogo pesadão de explodir a cabeça enfim tem pra todo mundo não se esquece que tá rolando a promoção top editoras da MipoBR lá no Ludopedia o link tá na descrição se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu curte e compartilha pra ajudar na divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado um forte abraço e valeu e aí e aí e aí